A aplicação do conhecimento gerado na universidade em benefício da população. Na última reportagem da série sobre as universidades públicas estaduais, você vai ver um projeto de extensão da USP em Bauru, que busca melhorar a qualidade de vida de pacientes que tiveram AVC. Sábado é o dia do jornalismo e a professora Ângela Maria Grossi, que coordena o curso de jornalismo na Unesp em Bauru, vem hoje ao estúdio comentar os desafios dessa profissão. A edição desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. Ao longo desta semana, você acompanhou aqui no Unesp Notícias um retrato da atuação das universidades públicas estaduais. Acompanhamos os benefícios do programa Pioneiro de Cotas para os cursos de graduação da Unesp e visitamos o Parque Tecnológico da Unicamp. Além do ensino de qualidade e da pesquisa de ponta, os serviços prestados à comunidade também são um dos pilares que sustentam essas instituições. Por isso, hoje é dia de acompanhar um projeto de extensão da USP em Bauru, em que alunos dos cursos de odontologia e fonoaudiologia ajudam pacientes que tiveram AVC a superarem sequelas deixadas pela doença. É com a ajuda das figuras e da repetição de palavras que a Márcia luta para voltar a se comunicar normalmente. A diarista de 43 anos, moradora de agudos, ficou com a fala comprometida depois de um AVC. Essa dificuldade é uma sequela da lesão que o derrame deixou no cérebro da Márcia. O comprometimento da capacidade de se expressar e de compreender a linguagem é conhecido como afasia. E aqui, nesta casa, que recebe justamente esse nome, ela e outros três pacientes recebem tratamento. A Casa da Afasia é um projeto do Departamento de Fonoaudiologia vinculado à Faculdade de Odontologia da USP em Bauru. Esse projeto começou em 2012, quando foram feitos os primeiros contatos com a Universidade Central da Flórida. E lá nós temos a Dr. Janet Whiteside, que trabalha com essa metodologia. E após o convênio assinado entre a USP e a Universidade Central da Flórida, surgiram os projetos para reproduzirmos a metodologia e o ambiente físico que eles utilizam lá. O objetivo da terapia é desenvolver a comunicação e melhorar a qualidade de vida de quem sofreu derrame há pelo menos um ano. A gente sabe que uma lesão cerebral, a gente não se recupera da noite para o dia. Há uma lesão cerebral, há um dano cerebral, né? Mas como a gente pega pacientes aqui que tiveram um AVC em um período já determinado, então no máximo um ano de lesão, então a gente consegue fazer um trabalho intensivo. E o que a gente tem observado é que esses pacientes têm um ganho muito bom, um benefício, né? A gente observa que em muitos casos o paciente não sai daqui fluente, igual ele era antes da lesão, né? Mas ele já consegue estabelecer uma comunicação mais efetiva com seus familiares. Todas as atividades são desenvolvidas dentro desse container, em formato de casa. Quando a gente recebe esses pacientes e a gente consegue trabalhar com eles dentro de um contexto, né? Que eles têm na vida deles, né? Essa vivência que eles têm no dia a dia, a gente consegue fazer uma terapia mais efetiva. Então, por exemplo, a gente trabalha no quarto, o que ele tem no quarto dele, né? Então, a gente trabalha contextualizando a cama, para que serve a cama, para que serve um armário, né? Então, a gente consegue aproximar, né? Essas atividades que a gente desenvolve aqui da realidade dele, da realidade da vivência dele no dia a dia. Quinze alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de Fonoaudiologia e Odontologia se revezam nos atendimentos. A Natália cuida do acolhimento aos acompanhantes, outra etapa importante que garante o sucesso do tratamento. A gente explica para os familiares o que realmente aconteceu com o paciente, o que é o AVC, o que é a fazia, né? Então, eles vão entender quais são as consequências disso tudo e colaborar no processo de reabilitação. Então, a gente percebeu que tem, assim, refletido de uma maneira bem positiva, né? Essa parceria com os familiares. A casa já é uma referência no Estado. A Vanilda veio de Campinas trazer o marido, o Alberto. Em dezembro do ano passado, no dia em que completava 52 anos, o analista de sistema sofreu um AVC. Além da perda de parte dos movimentos, Alberto ficou com a fala comprometida. Eu tive muita dificuldade. Foi, para te falar a verdade, o único centro de reabilitação de linguagem que eu acabei descobrindo foi esse aqui. E, por coincidência, acabei contratando a Fono e essa Fono trabalha aqui também, tem parceria com a Casa da Fazia e conseguiu inseri-lo no programa. A gente está depositando todas as nossas expectativas, mesmo porque ele perdeu completamente a fala. E eu acho que programas como esse, com profissionais, com a capacidade desses profissionais que estão inseridos aqui, eu acho de extrema importância para dar abrangência para todas as pessoas que precisam, né? No intervalo das atividades individuais, os pacientes se encontram aqui na cozinha para um momento de interação entre eles. O café funciona como uma estratégia terapêutica, uma continuação do desenvolvimento da linguagem. As alunas envolvidas no projeto se esforçam para incentivar o grupo a soltar a voz e, aos poucos, voltar a dominar a linguagem. Um trabalho que representa a principal missão da Universidade Pública. Nós estamos, através da pesquisa e do atendimento à população, devolvendo à comunidade o melhor que uma universidade pública pode oferecer, que é o trabalho de referência, de qualidade e retornando para a população todo o nosso conhecimento adquirido. E traz a esperança que esses pacientes e as famílias precisam para seguir. Eu vou conseguir falar, entendeu? Para poder conversar, para poder trabalhar tudo o que eu quero na minha vida. Hora de saber como fica o tempo para esta sexta-feira. As informações do IPMET e do CPTEC no Mapa. Uma massa de ar seco continua sobre o estado de São Paulo e a sexta-feira deve ser mais um dia sem chuvas. Em Bauru, o céu segue com poucas nuvens e, no período da tarde, as temperaturas podem voltar à casa dos 30 graus. Agora, a umidade do ar está em 50%. São registrados ventos de 3 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 18 e a máxima chegou aos 29 graus. Para esta sexta, mínima novamente de 18 e máxima de 31 graus. No próximo sábado, é comemorado o Dia do Jornalismo. E para marcar a data e comentar sobre os desafios que cercam a profissão no século XXI, recebemos aqui no estúdio a coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação da Unesp, em Bauru, a professora Ângela Maria Grossi. Professora, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Professora, o jornalismo vem passando por significativas transformações ao longo dos anos e a mais significativa delas recentemente é a internet, as novas plataformas de divulgação de conteúdo jornalístico. Esse ainda é um desafio para as empresas de comunicação? Eu acho que é um grande desafio para as empresas de comunicação porque muda um pouco a maneira de se pensar o papel do jornalismo e do jornalista. Agora, você não é só um produtor de informação, um responsável por trazer a informação. Você também é um curador, você tem que prestar atenção nesse universo imenso de fatos, de notícias, de conteúdos que são produzidos a cada segundo. Então, não é simplesmente o que acontece no dia a dia na cidade, mas é o que acontece no mundo. Você tem que estar o tempo todo muito conectado. Então, altera muito. Então, o jornalista passa a ser a de mediador, ele passa a ser um curador de informações. E nesse sentido, muda muito o que ele vai ter que fazer. Muda a maneira, a postura dele enquanto profissional, muda a quantidade de atividades que ele vai ter que passar a acumular, porque ele vai ter que, o processo de checagem de informação, de apuração, de busca, de cruzamento dos dados, de contextualização, enfim, o trabalho do jornalista, da rotina produtiva do jornalista, ela se amplia muito. Então, é um grande desafio, ainda mais pensando que as empresas têm cada vez mais uma redação enxuta, têm enxugado muito essas redações, as redações têm ficado cada vez menores, e pouca gente para produzir muita coisa. Acho que esse talvez seja o grande desafio, pensando na internet, pensando nas tecnologias, e pensando nesse universo, não é novo, mas nesse universo todo possível para o jornalista. E nesse cenário, a gente observa uma ampliação de vozes. Como que você avalia o uso desses novos espaços de divulgação de informações jornalísticas aqui no Brasil? Olha, eu acho que nós ainda estamos engatinhando. Se a gente pensar a pluralidade de vozes, se a gente pensar a mídia alternativa sendo utilizada, os blogs, enfim, sair da grande mídia, dos monopólios de comunicação e pensar nesses grupos menores, ainda é um desafio. Como a gente olha, por exemplo, a agência pública, que tem feito um trabalho belíssimo dentro do jornalismo e que é uma mídia alternativa, o próprio Mídia Ninja, Jornalistas Livres, enfim, a gente tem muitos grupos que têm trabalhado tentando justamente sair desse padrão da mídia tradicional e que muitas vezes traz só um lado. A gente vive um momento muito curioso da história, onde o nosso jornalismo é um dos jornalismos mais chapa branca. Se a gente pegar a cobertura no último ano, a gente não precisa nem pegar ontem, nessa semana, mas se a gente pegar no último ano, nós temos uma parcialidade da imprensa muito grande e quando a gente tem a oportunidade dessas outras vozes, essa parcialidade é questionada, onde o público de fato consegue perceber que há outros lados da história, que esse jornalismo muitas vezes monopolizado não traz. Para a gente encerrar, professora, nesse cenário, qual é o desafio da formação dos estudantes de jornalismo? Como a Unesp vem atuando? Então, nós passamos recentemente pela reforma curricular, ela passou pelas instâncias locais aqui e agora está em avaliação na reitoria. A gente tem tentado buscar, seja por projetos, seja na atualização do currículo, atuar nesse cenário diverso. Muitas vezes, para nós, estar longe dos centros, nós estamos no centro-oeste do estado, então estamos longe da capital, estamos longe de onde muitas coisas acontecem, mas ainda assim a gente tem tentado fazer com que o curso seja atual, ele esteja voltado ao gerenciamento de empresas jornalísticas, a possibilidade de você pensar, se profissionalizar além do mercado já saturado, então, pensar essa gestão é importante, pensar o jornalismo. Alternativas empreendedoras, né? Sim, porque isso faz, isso também, se a gente pensar, hoje estava conversando com um colega no departamento e aí a ideia é, 85% das pequenas cidades não tem veículos de mídia, então você tem um mercado grande a explorar que é fora desse mercado tradicional da grande mídia, então se você for para a grande mídia realmente o mercado está saturado, mas se você olhar para esses pequenos grupos, se você olhar para a produção empreendedora, enfim, se pensar então quanto um profissional autônomo há muito espaço, né? O jornalismo de dados, a gente tem, né? Está tentando trazer isso também no novo currículo e tentando trazer atividades assim, a mesma discussão sobre as fake news, que é uma discussão nova, a gente tem colegas nossos que estão trazendo parcerias com grupos, com o próprio Google, para discutir as fake news e criar, trazer esses protocolos internacionais para dentro da universidade, então assim, estamos antenados, né? Pode usar essa expressão, com o que está acontecendo no mundo, com as mudanças que o jornalismo vem sofrendo e eu acho que o importante é pensar que sem jornalismo a gente não tem uma sociedade justa, né? Sem jornalismo a gente não tem pluralidade, sem jornalismo a gente acaba tendo uma população manipulada. Eu acho que essa é a grande vantagem e essa talvez seja o nosso grande desafio de pensar cada vez mais uma profissão que está em constante transformação. O mundo muda o tempo todo e a nossa profissão tem que acompanhar essa mudança. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e parabéns a todos os jornalistas. O Nesp Notícias fica por aqui. Se você quer rever esta edição, a reprise é às 11h15 da noite ou então você pode acessar o site e as redes sociais da TV Unesp. Um bom fim de tarde para você. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto